A espera da Brenda é chegar Eu acho que ela tá... não, não tá, meio que merda Eu tô aqui desde já uma hora Já esperando ela vir pra gente começar a gravar E não dá Tá, ela não chegou Quando ela voltar a gente volta Pera aí, cadê ela? Volta zoom Olha lá, olha lá Ah, eu assisti a metade do porco, e sumiu Oh, apareceu Olha só, que que é isso? Que que é isso? Isso que? Isso! É, Doritos Não sou um É, então O que vocês acabaram de ver foi o começo de um novo canal O que que é esse canal? É a gente A gente que eu digo é a Família Pandas Que é como a gente se chama Que é eu e várias outras pessoas que Criamos um canal e começamos a postar vídeo O que acontece no dia a dia? Vlog, desafio e tag Esse Doritos que eu mostrei Vai ser de um próximo vídeo Que vai sair amanhã no domingo Às três horas da tarde Às quinze horas Então, se você quiser ver Procure aí no canal, na descrição Espero que vocês gostem desse vídeo Porque foi muito difícil de fazer A gente gastou um dia inteiro Para fazer cinco vídeos para vocês Contando como esse é o quinto E demorou para gravar, editar, arrumar tudo Então, espero que vocês gostem Esse vídeo aqui é só para mostrar o que a gente gravou Fora do desafio No próximo desafio vai ter outro vlog Que vai ser mais ou menos esse aqui também Que a gente gravou no mesmo dia Foi tudo no mesmo dia Meu nome é Derek, para apresentar para vocês Na descrição de todos os vídeos Vão estar todo mundo que participou Vão estar nossos nomes Todas as nossas redes sociais ali em baixo Deixe seu like Até o próximo vídeo E fui!